DJ Paulo Roberto, Paulo Roberto e mais uma música da sequência completa. DJ Paulo Roberto, o DJ da sequência completa. DJ Paulo Roberto, Paulo Roberto. DJ Paulo Roberto, o colecionador. Não adianta copiar, não adianta copiar. DJ Paulo Roberto, o completo na sequência completa. DJ Paulo Roberto, o DJ da sequência completa. DJ Paulo Roberto, arrebentando na sequência. DJ Paulo Roberto, DJ Paulo Roberto. DJ Paulo Roberto, Paulo Roberto. Arrebentando na sequência. DJ Paulo Roberto, o colecionador. O completo na sequência completa. DJ Paulo Roberto, o colecionador. DJ Paulo Roberto, arrebentando na sequência. DJ Paulo Roberto, Paulo Roberto. E mais uma música da sequência completa. DJ Paulo Roberto, o colecionador. DJ Paulo Roberto, arrebentando na sequência completa. DJ Paulo Roberto, arrebentando na sequência completa. DJ Paulo Roberto, o colecionador. A CIDADE NO BRASIL